Boa noite pra você de casa. Agora o News. Prefeitura confirma terceiro óbito por dengue e declara situação de emergência contra a doença em Patos de Minas. No NTV News desta sexta-feira a gente mostra também. Motorista cochila e veículo caem em Ribanceira. Homem morre atropelado na BR-354 em Rio Paranaíba. Bombeiros registram aumento de 7% no número de atendimentos. Brasil é o maior produtor e segundo consumidor de café no mundo. Comunidade promove show de prêmios para construção de igreja. Futebol. Cruzeiro estreia com derrota pela Copa do Brasil. Brasileirão começa neste fim de semana com clubes milírios vivenciando momentos diferentes. O início do rodeio que arrecada recursos para o Hospital do Amor de Barretos. Saúde realiza mutirão de vacinação neste fim de semana em Patos de Minas. Sejus que promove mutirão com dezenas de casamentos. Polícia Civil de Minas Gerais investiga vazamento de fotos e laudo de necrópsia da cantora Marília Mendonça. O advogado explica quais são as penalidades para quem divulga esse tipo de conteúdo. Agora no NTV News. Na manhã desta sexta-feira um motorista precisou ser resgatado pela Polícia Militar Rodoviária em uma ribanceira na MGC 354 após acidente ocorrido no trecho entre o trevo da Escola Agrícola e o acesso à Avenida Marabá. Durante as verificações os militares conseguiram localizar o veículo caído em meio à vegetação de uma ribanceira com cerca de 7 metros de altura. O motorista de 78 anos estava do lado de fora da caminhonete na parte mais baixa do terreno e devido ao risco de tombamento que poderia atingir o idoso, os policiais desceram até o local e resgataram a vítima. O condutor que não se feriu com gravidade disse que pode ter cochilado ao volante pois não se recordava dos detalhes que levaram ao acidente de trânsito. Uma equipe do SAMU prestou socorros médicos e fez o encaminhamento do homem ao hospital regional. No final da madrugada desta sexta-feira na BR-354 em Rio Paranaíba, a Polícia Militar Rodoviária registrou acidente de trânsito com óbito. O motorista de um Jeep Compass de 36 anos de Patos de Minas disse que para a polícia que transitava pela rodovia sentido Belo Horizonte quando no quilômetro 319 se deparou com um pedestre na pista e que não teria sido possível evitar o atropelamento. O homem de 51 anos, natural de Carmo do Paranaíba, sofreu diversas lesões e morreu no local. O corpo de bombeiros registrou aumento no número de atendimentos entre janeiro e fevereiro deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. Em cerca de 7%, as principais ocorrências envolvem acidentes e cortes de árvores em risco iminente. Em 2022, o 12º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais registrou 5.235 ocorrências diversas em Patos de Minas. Só de janeiro a fevereiro foram 813 ocorrências, sendo as principais atendimentos hospitalares envolvendo, por exemplo, acidentes com carros e motocicletas. Já em 2023, de janeiro a fevereiro, foram registradas 875 ocorrências, cerca de 7% a mais que o mesmo período de 2022. O corpo de bombeiros fechou no ano de 2022 aqui em Patos de Minas com 5.235 ocorrências. A gente faz um comparativo dos dados que a gente já possui, que é janeiro e fevereiro do ano passado, que foram cerca de 813 ocorrências, com janeiro e fevereiro de 2023, que foi 875 ocorrências. Então a gente tem um aumento aí de janeiro e fevereiro de 2022 para 2023, de 7,02% no número de ocorrências. Essas principais ocorrências estão dentro de atendimento pré-hospitalar, que são vítimas de acidentes com carros e motos, vítimas de mal não definido, vítimas de queda da própria altura, acidentes de motociclistas entre diversos acidentes. O que também foi observado neste ano é o aumento das ocorrências de poda de árvores. No ano de 2023 também a gente viu uma alta no número de solicitações do público externo para verificação de questão de corte de árvore. Aí vale lembrar que a gente desloca uma guarnição nossa até o local. Nesse local a nossa equipe vai olhar as condições sanitárias, fitossanitárias da árvore e dependendo se ela apresentar risco iminente para alguma casa, cair em via pública, cair em cima de pessoas ou veículos, a gente realiza o corte. Só nessas condições o Corpo de Bombeiros frisa bem que a gente só realiza corte de árvore se tiver risco iminente de estar causando algum dano. O Corpo de Bombeiros também já se prepara para o período de estiagem, quando as ocorrências de incêndio tendem a aumentar, principalmente em áreas de pastagem. O 12 batalhão, 12º batalhão, a gente está trabalhando no plano de estiagem já, já existem ações voltadas com as prefeituras, com o PIDEX de todos os municípios atendidos pelo 12º batalhão e a gente já está em ação, trabalhando na prevenção, porque o período crítico nosso é agosto, setembro e outubro, não vai de julho ao finalzinho de setembro, sempre no início de outubro as chuvas começam, mas a gente já está trabalhando na prevenção com os municípios, a gente está treinando pessoas especializadas em combate a incêndio florestal, para a gente estar enfrentando o período de estiagem já com o suporte desses funcionários treinados. E aí essa estiagem chega, vai chegar, estamos a um passo de entrarmos nesse inverno, que começa no mês de junho, julho, mas já em maio, já nesse mês de abril, maio, junho, começam essas ocorrências que todos os anos são registradas pelos bombeiros dos incêndios, que baixa a umidade, o tempo está com estiagem prolongada e acaba acontecendo. Então é importante que haja essa preparação, essa estratégia traçada para esse período que todos os anos registra um número grande de ocorrências com incêndios, tanto dentro da cidade, quanto também nas vias próximas às cidades e no meio rural. Olha, depois do intervalo aqui no News, você vai ver que o Brasil é o maior produtor e segundo consumidor de café no mundo, e comunidade promove show de prêmios para a construção de igreja. Hoje é o Dia Mundial do Café e você certamente já tomou seu cafezinho hoje, né? Muita gente só começa o dia, né, ou finaliza ele depois de tomar a bebida. O Brasil é o maior produtor mundial de café e o segundo maior consumidor. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. A previsão da Conab é que nesta safra sejam produzidas quase 55 milhões de sacas. Na safra passada, o Brasil exportou cerca de 2 milhões e 200 mil toneladas, quase 40 milhões de sacas para 145 países. Mas os brasileiros também consomem muito café. É o segundo no mundo, só perde para os Estados Unidos. De acordo com a Organização Internacional do Café, os brasileiros consomem entre 3 e 4 xícaras por dia. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, só fica atrás da água. A comunidade Santa Tereza de Calcutá está preparando um show de prêmios para arrecadar fundos que serão utilizados na construção da igreja. Promovido pela comunidade Santa Tereza de Calcutá, o primeiro show de prêmios irá sortear eletrodomésticos, utensílios de cozinha e cosméticos. Esse show de prêmio muitas pessoas já conhecem, é uma modalidade de sorteio, em que nós teremos seis prêmios. E até já adianto para as pessoas que estão participando que nós já conseguimos alguns prêmios a mais, então nós teremos alguns sorteios extras, além dos seis que já constam na cartela. E a pessoa adquirindo essa cartela, ela tem um número, e esse número é feito um sorteio eletrônico, através de um sistema, e a pessoa sorteada, ela ganha o prêmio, na sequência que forem sendo sorteados, independente dela estar presente ou não no momento do sorteio. A comunidade Santa Tereza de Calcutá faz parte da Paróquia do Rosário, e funciona provisoriamente em um imóvel na rua Lucia Caetano Barão, número 256, no bairro Laranjeiras. Nossa cartela hoje, ela conta com seis prêmios. O primeiro prêmio é uma máquina de lavar roupas, o segundo prêmio é uma Smart TV de 32 polegadas, o terceiro prêmio é um airfryer, o quarto prêmio é um aspirador de pó, o quinto é um faqueiro de 24 peças, e o sexto prêmio é um perfume. Então, a nossa cartela hoje, ela tem o valor de 10 reais, e o nosso objetivo é de conseguir angariar fundos para a construção da nossa igreja, que é dedicada a Santa Tereza de Calcutá, aqui no bairro Laranjeiras. O intuito do show de prêmios é arrecadar dinheiro para a construção da igreja no bairro, já que a comunidade dispõe de dois lotes na rua José Caixeta. Nós, aqui nesse espaço hoje, nós temos missa aos sábados, todos os sábados às 18 horas, temos também a catequese, nós temos turmas de pré-eucaristia, primeira eucaristia e crisma, então o nosso espaço aqui a gente tem utilizado ele de forma multifunção, nós temos a catequese durante a semana e aos sábados nós temos a missa. Nosso intuito, justamente, de construir a igreja é para que a gente possa ter uma estrutura melhor e possamos ter aí condição de poder adequar para mais turmas de catequese, para receber mais pessoas aqui durante as nossas celebrações. O sorteio será realizado por meio de uma transmissão online no Instagram arroba Santa Tereza de Calcutá, underline patos, a partir das 13 horas do dia 18 de junho. As cartelas podem ser adquiridas no escritório paroquial do Rosário, que fica na rua Zama Alves, número 200, ou na Alameda Cafés e Quitandas, situado na avenida Lucimia Esquita de Araújo, número 685, no bairro Guanabara. Nós disponibilizamos atualmente um número de WhatsApp, que as pessoas podem fazer contato conosco, é o 34991518729. Esse WhatsApp, além daquelas pessoas que quiserem contribuir com doações, nós também estaremos fazendo a venda dessas cartelas do show de prêmios através do WhatsApp. Basta a pessoa fazer contato, nós vamos informar a chave Pix, ela faz a transferência do valor de quantas cartelas ela quiser, e nós mandamos o comprovante da cartela preenchida e ela já estará concorrendo. Daqui a pouco, aqui no News, o início do rodeio que arrecada recursos para o Hospital do Amor de Barretos. Vamos falar também de futebol, né? O Cruzeiro estreou com derrota pela Copa do Brasil, e o Brasileirão começa neste fim de semana com clubes vivenciando momentos bem diferentes. O Cruzeiro perdeu por 1 a 0 para o Náutico na estreia pela Copa do Brasil no estádio dos Aflitos. No jogo de ida da terceira fase do mata-mata da Copa do Brasil, o Cruzeiro dominou boa parte da partida, desperdiçou chances e falhou no final. Aos 42 minutos do segundo tempo, o Náutico partiu para cima, e após cruzamento na área, Gabriel Santiago marcou o gol da vitória. Para o técnico Celeste, faltou efetividade, e agora é corrigir os erros para a partida de volta em BH. Nós fomos à procura, procuramos, criamos, faltou-nos critério e discernimento. Não só decidir melhor no último terço, mas acima de tudo isso que está melhor. Mostramos que conseguimos criar, criamos muitas oportunidades, mas temos que fazer gols. Portanto, o jogo está a meio, a eliminatória está a meio, e não tenho dúvidas que com o apoio da nossa torcida em casa, vamos virar isto. A gente faltou fazer o gol, e o futebol é assim, às vezes ele castiga a gente. Não fez o gol, acabou tomando, mas é só o primeiro tempo, a gente conta com o apoio da nossa nação. 180 minutos, é claro que a gente odeia perder, e perdemos, temos que aceitar isso, né? Podíamos ter vencido, mas é ter humildade, ficar em silêncio, trabalhar, e contamos com o apoio da torcida na volta para virar o jogo. Pois é, o jogo da volta pela Copa do Brasil está marcado para o dia 25 de abril, às 7 da noite, em Belo Horizonte. Antes disso, o Cruzeiro tem compromisso, no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Após três anos na Série B, a Raposa voltou à Série A, e de cara enfrentará o Corinthians, neste domingo, às 4 da tarde, em São Paulo. Para o duro, né? Para a Raposa. O Campeonato Brasileiro começa, então, neste fim de semana, com a primeira das 38 rodadas da Série A do Futebol Nacional. E os clubes de Minas, Atlético, América e Cruzeiro, entram na competição com realidades diferentes neste ano. Vai começar o Campeonato Brasileiro. E dessa vez, teremos os três times da capital juntos na Série A. Esse encontro aconteceu pela última vez em 2018, e só em três de vinte edições com pontos corridos. O Atlético, possivelmente, brigando pela parte de cima da tabela, o América, uma parte mais intermediária, e até sonhando, quem sabe, novamente disputar uma Libertadores. Agora, o Cruzeiro, por estar no início de trabalho novamente, por ter pouco investimento, vai brigar da parte do meio de tabela para baixo. O Atlético chega como campeão estadual, mas com o planejamento em xeque. O diretor Rodrigo Caetano reconhece que o elenco é curto para a sequência da temporada, o que fez o técnico Eduardo Cudê reclamar muito e quase deixar o clube. Existe uma deficiência, principalmente no setor de ataque, em termos de números. Para um clube que vai disputar três competições, brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, falta ainda algumas peças. O Atlético vai ter que recorrer ao mercado na janela do meio do ano. O América foi vice-estadual, mas chega de cabeça erguida. A goleada por 4x1 sobre o tradicional penharol do Uruguai, na estreia da Sul-Americana, simboliza o grande momento do clube. É um time muito arrumado, muito bem treinado, e tem hoje um elenco melhor do que nos dois anos anteriores. Então, na minha opinião, o América se firma mais uma vez, finca o pé na Série A do Campeonato Brasileiro, e briga do meio de tabela sonhando com a parte de cima. A torcida Celeste está feliz com o Cruzeiro de volta à Série A depois de três anos. Mas 2023 tem se mostrado complicado desde o princípio, com a campanha ruim no Mineiro e a troca de treinador. Eu vejo que o Cruzeiro não abriga com outros sete clubes, com outro rebaixamento, mas acredito que tem plenas condições de escapar. Mas não vai ser fácil, sobre essa questão de não ter o Mineirão, eu acho que é uma coisa que o Ronaldo tem que repensar, porque não há temporada com um brasileirão que vai ser duro para o Cruzeiro. O Cruzeiro também tem que ter essa ciência, que ele vai ajudar muito, tendo paciência e empurrando o time, porque o Cruzeiro, para mim, repito, vai ser de décimo segundo lugar para baixo. Nos últimos anos, apenas Flamengo, Palmeiras e Atlético foram campeões brasileiros. O Palmeiras levantou o caneco em 2018 e 2022. O Flamengo ficou com a taça em 2019 e 2020. E o Atlético faturou o título em 2021. O Campeonato Brasileiro, eu acho que dá cada vez menos margem para grandes surpresas, principalmente na briga pelo título. Então, para 2023, eu vejo dois favoritos. Palmeiras e o Flamengo. E acredito que tem três times que são candidatos a desbancar esse favoritismo. Fluminense, que para mim tem um futebol mais vistoso hoje do futebol brasileiro, mas não tem um elenco tão poderoso como Flamengo e Palmeiras. Atlético, que tem muita margem para evolução, também tem um elenco forte. E Corinthians. O terceiro Rodeio do Amor de Presidente Olegário começou na noite desta quinta-feira e segue até o domingo. O dinheiro arrecadado no evento é destinado ao Hospital de Amor de Barretos. O evento é realizado no Parque de Exposições Antônio Secundino de São José, em Presidente Olegário. Com a programação, incluindo shows, rodeios, carreata e no sábado, acontece o leilão Arca de Noé. Nesse leilão são arrecadadas prendas diversas, gado, cavalo, porco, galinha e tudo mais. Todo tipo de coisa. Por isso que ele é chamado de Arca de Noé. Então ele vai ser sábado às 16h, convidando o pessoal de toda a região, o presidente Olegário de todas as regiões, para estar vindo participar com a gente. Se quiser ainda fazer uma doação, ainda está em tempo ainda. No domingo, às 7h, uma carreata percorrerá a cidade arrecadando alimentos e produtos de limpeza. Os carros de boi irão iniciar da Orla da Lagoa. Então, quando os carros de boi passarem aí na sua porta, façam a sua doação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene e de limpeza. Após a carreata, os bordões do parque estarão abertos a partir de 10h para o show regional. Nós teremos aí quatro shows durante o almoço. A entrada no parque é franca e o almoço será pago. O que for arrecadado ao longo do evento será destinado ao Hospital do Amor de Barretos. Hoje o hospital tem um déficit em torno de 45 milhões por mês. Então, você nem imagina o tanto que vai nos ajudar esse evento, esses quatro dias de evento. Além do leilão, ainda tem o rodeio. Tudo isso aí, qualquer bebida que for vendida aqui, vai o dinheiro para o hospital. Então, a gente só tem a agradecer a essa cidade maravilhosa que tanto nos ajuda. O rodeio do amor vem se tornando tradição na cidade, onde o esporte que leva o nome do evento movimenta o presidente Olegário. Ele é o terceiro rodeio do amor, se tornou uma data marcada para nós aqui. E esse rodeio, ele movimenta em todos os segmentos da nossa comunidade, principalmente as pessoas para fazer o bem. Essa importante comissão, que é a Comissão Direito de Viver, ela apoia as pessoas que têm o câncer, ela apoia o Hospital do Amor, a gente faz repassos periódicos para o Hospital do Amor, que também acolhe o presidente Olegário. Então, nada mais do que a gente retribuir, juntamente com a nossa comunidade, todo esse apoio que a gente tem lá em Barretos. E também nós temos uma casa lá, que faz o acolhimento das pessoas que têm tratamento. Essa casa, a gente tem todo um recurso empenhado para lá e tudo, mas sempre precisa da comunidade auxiliar. Por que o rodeio está tão no sangue aqui do pessoal de presidente Olegário? É uma paixão, podemos dizer assim. Eu, Deus, eu, menino, eu gostei de rodeio. E assim, parece que a minha família, principalmente, gosta muito de rodeio. Mas é apaixonado por rodeio. O povo daqui, Deus de criancinha, gosta de rodeio. Deus de menino, quase todo mundo vem para o rodeio. Só de si de rodeio. Está docendo para quem? Está docendo no cubinho da taboca aí. O rodeio aqui é uma tradição. Tem vezes que faz o rodeio aqui de bate-chuva e o pessoal não reda pé de jeito nenhum. O pessoal aqui realmente gosta muito de rodeio. Hoje continua, a programação vai até domingo. Em instantes aqui no News, saúde realiza mutirão de vacinação neste fim de semana em Patos de Minas. A prefeitura confirma terceiro óbito por dengue e declara situação de emergência contra a doença em Patos de Minas. Neste sábado tem mutirão de vacinação em Patos de Minas. Todas as vacinas previstas no calendário de vacinação estarão disponíveis para aplicação em seis das unidades de saúde do município. A Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas realiza neste sábado um mutirão de vacinação em algumas unidades de saúde da família aqui do município. A partir das oito horas da manhã, seis postos de saúde terão a abertura para aplicação de todas as vacinas que estão previstas no calendário vacinal. Aqueles que tiverem vacinas em atraso e precisarem atualizar o seu cartão de vacina poderão comparecer nessas unidades para receber a dose da vacina. O mutirão amanhã ele vai estar funcionando em seis unidades de saúde de Patos. São elas a do Sebastião Mourinho, do Nova Floresta, do Gramado, Geraldo Rezende, Padre Eustáquio e Itabaraty. O horário de funcionamento vai ser de oito da manhã até as treze horas, né? E vão estar sendo disponibilizadas todas as vacinas. A gente vai estar vacinando com as vacinas do Covid, né? Então nós teremos a Pfizer Baby, nós teremos a Pfizer Pediátrica. A gente conseguiu colocar também um pouquinho de Coronavac, que é uma vacina que está em falta, né? A vacina da Influenza, né? Nós estamos em campanha de Influenza, então vai ter também a vacina da Influenza. Vai ter a da Meningite C, que ela foi ampliada recente para toda a população acima de 16 anos. E a campanha termina agora no final de abril. Então a gente vai disponibilizar também a vacina de Meningite C. E as demais vacinas do calendário vacinal de rotina. Então se a pessoa procurar a unidade e tiver com o cartão atrasado, ela vai estar conseguindo atualizar esse cartão. Uma alerta para os pais também a respeito da Pfizer Baby, né? Você já me adiantou para quem precisa aí agora de tomar a segunda dose. Qual que é a alerta para esses pais? Isso, né? Nós fizemos a primeira dose da Pfizer Baby nas crianças no dia 18 de março. O intervalo da primeira dose para a segunda dose é de quatro semanas, que dá na data de amanhã. Então alerta esses pais que levaram os filhos nesse dia 18 de março para tomar a primeira dose, para estar levando amanhã nessas mesmas unidades para estar tomando a segunda dose. A falta do inseticido utilizado no combate à dengue preocupa autoridades em Minas. Além disso, é preciso ficar atento aos sintomas e necessidades de buscar auxílio médico o quanto antes. Todo cuidado é pouco. O avanço da dengue mostra a situação favorável do Aedes aegypti no estado. Segundo o último levantamento rápido de índices para o vetor, realizado neste ano, cerca de 96% dos focos do mosquito estão dentro das residências. Os municípios vêm reclamando da falta do inseticida usado muitas vezes no popular fumacê. A Secretaria de Estado de Saúde informou que aguarda a normalização do envio de novas remessas por parte do Ministério da Saúde e que, em paralelo, está com o processo de compra do inseticida em andamento. Mas, de acordo com os especialistas, outras ações também são importantes. De acordo com a especialista Dengue, Zika e Chikungunya, são doenças com sintomas parecidos e merecem atenção especial. Essas três doenças se manifestam de uma maneira muito semelhante. São febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, manchas avermelhadas pelo corpo. Por isso, é muito importante procurar uma unidade básica de saúde para que você possa ser avaliado e orientado quanto a medicação a ser utilizada e sobre a hidratação. Estão considerados sinais de alarme ou de agravamento? Uma dor abdominal muito intensa, vômitos recorrentes, qualquer sinal de sangramento, de prostração muito intensa ou de confusão mental. Nesse caso, é importante que você procure rapidamente um serviço de urgência para que você possa ser avaliado e atendido. Os casos de Dengue, assim como em outros municípios do estado, em Patos de Minas, seguem em alta. Em apenas três meses e mês, já foram mais de mil casos confirmados no município. O boletim epidemiológico, datado em 13 de abril, aponta que Patos de Minas tem 1.040 casos confirmados de Dengue. São 161 a mais em relação ao último boletim, datado em 5 de abril, quando havia, confirmados, 879 casos da doença. Só no mês de abril, já são 45 confirmações. Cerca de três casos por dia, em menos de duas semanas. Estamos hoje com 2.819 casos notificados. Desses, 1.040 confirmados para a Dengue. Chikungunya, temos 14 notificações, duas confirmações, uma notificação para a Zika, que foi descartada, e três óbitos em investigação. O Programa Municipal de Combate à Dengue tem reforçado as medidas de combate ao mosquito em todas as suas fases de proliferação. Nesta semana, mais três bairros da cidade passaram pela aplicação do fumacê. Os agentes têm intensificado as visitas, é um trabalho mesmo árduo. Vão depois do horário, aos finais de semana, tentando achar o maior número possível de casas abertas para poder eliminar esses possíveis criadores e orientar também a população. Lembrando aí que os agentes andam com o larvicida, que é um material, um insumo que a gente utiliza para matar na forma larvária do mosquito. O fumacê também tem sido realizado. Estamos aí, nesta semana, programados três bairros, que é o Novo Horizonte, o Aurélio Cacheta e o bairro Rosário. Também intensificado para tentar eliminar a forma adulta já do mosquito Aedes aegypti. Mas ainda é necessário que a população faça a sua parte, evitando água parada em quaisquer pontos da casa e acionando as equipes de combate à dengue quando julgar necessário. Os agentes andam todos uniformizados, com crachá de identificação. Então é importante recebê-los para que eles possam fazer a vistoria dos quintais. Eles têm um olhar diferenciado. Às vezes esse morador acha que o quintal não tem nada, está limpo. Mas não, a gente tem um olhar diferenciado dos prováveis criadouros, dos prováveis locais que podem acumular água e se tornar os criadouros do mosquito. Então é importante estar recebendo e estar fazendo cada um fazendo a sua parte, porque só o programa a gente não consegue. Ou a gente visitar as casas a cada dois meses. Então durante esse período é importante que cada um faça a sua parte, não deixar a água parada. Dez minutinhos por semana é o suficiente para estar dando uma olhada e ver se tem algum local acumulando água. Nosso telefone é o 3822-9755, que funciona também como WhatsApp. E tem o canal do Conecta Patos, que pode estar entrando lá e fazendo a denúncia, inclusive com fotos encaminhando para nós. Pois é, assim como nós noticiamos ontem, com base nas informações divulgadas pelo Boletim Estadual, que apontou a ocorrência do terceiro óbito em decorrência da dengue, na tarde desta sexta-feira, a Prefeitura de Patos de Minas divulgou um novo boletim, boletim epidemiológico, confirmando as três mortes por dengue entre os patenses. De acordo com as informações, as vítimas são dois homens com idades entre 50 a 79 anos e uma mulher com 90 anos ou mais. O Centro de Enfrentamento à Dengue registrou, do dia 1º a 13 de abril, mais de 1.800 atendimentos em Patos de Minas. Olha só, por falar no assunto, Patos de Minas declarou situação de emergência contra a dengue. Além de mais ações no combate à epidemia, com a aplicação de recursos, será criado um centro de hidratação no 15º Batalhão da Polícia Militar. A situação em Patos de Minas é de alto risco de infestação de Aedes aegypti e 90% dos focos estão em residências. De acordo com o decreto, a situação de emergência contra a dengue na cidade é necessária, visto que as medidas tomadas até o momento não foram suficientes para controlar a epidemia em Patos de Minas. Com a declaração de emergência, serão requisitados mais pessoas e equipamentos no combate à dengue. Também será criada uma unidade de hidratação no 15º Batalhão da Polícia Militar. O decreto fica em vigor pelos próximos 90 dias. A seguir aqui no News, Sejusque promove mutirão com dezenas de casamentos em Patos de Minas. Polícia Civil de Minas Gerais investiga vazamento de fotos de laudo da necropsia de Marília Mendoza e a advogada explica quais são as penalidades para quem divulga esse tipo de conteúdo. A gente começa esse bloco de olho em como fica o tempo neste fim de semana em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. Previsão do Tempo Os dados indicam tendência de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos municípios do Alto Paranaíbe e Noroeste. A umidade relativa do ar registra 60%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 18 e 28 graus no sábado. Para o domingo, máxima de 29 graus. Em Lagamar, de 19 e 31 graus no sábado. Mesma variação prevista para o domingo. Em São Gotardo, de 18 a 26 no sábado. E no domingo, variação de 17 a 27 graus. Em Presidente Olegário, previsão de mínima de 18 e máxima de 32 no sábado. E no domingo, a máxima prevista é de 31 graus. E em Arapuá, as temperaturas variam entre 18 e 26 graus no sábado. E no domingo, mínima de 18 e máxima de 27 graus. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu um processo administrativo para investigar quem vazou imagens do laudo de necrópsia da cantora Marília Mendonça. Conforme o órgão, o sistema onde ficam armazenados os documentos é auditável e assim é possível verificar os acessos. Sobre esse assunto, nós conversamos com um especialista em direito que explica como os responsáveis podem ser punidos criminalmente. Com a repercussão do vazamento de fotos da Marília Mendonça no IML, veio à tona a discussão sobre quais crimes foram cometidos pela prática invasiva. A cantora faleceu em novembro de 2021 na cidade mineira de Piedade, de Caratinga, após um acidente aéreo. Existe um crime que é vilipendio a cadáveres. Esse vilipendio consiste em, ou seja, por gestos, ou seja, por palavras, vilipendiar e desrespeitar o cadáver. O simples fato de divulgar essas fotos, por si só, às vezes, pode não representar um crime. Mas, nessas circunstâncias, ninguém divulgaria essas fotos que não fosse pelo objetivo ou pelo gosto de detrair a imagem da cantora. Ela que se apresentava sempre levando a arte, uma voz bonita, uma voz forte, e de repente ter essa imagem quebrada por imagens na sessão de autópsia logo após a morte. Para além do vilipendio de cadáver, o advogado Brian Epstein ressalta que também foi praticado o crime de violação de sigilo profissional. Todo o profissional, seja ele da administração pública, seja ele da administração privada, tem que manter reservas sobre aquilo que ele tem conhecimento em razão do cargo ou da função que ocupa, no caso, do funcionário público. E o funcionário, o servidor que fez vazar essas fotos, que tornou públicas essas fotos, com certeza é responsável. E, por exemplo, nas redes sociais, antigamente a internet era entendida como terra de ninguém. O que não acontece mais hoje. É perfeitamente possível verificar e chegar à pessoa que fez esses compartilhamentos, ao quem é titular daquela conta na rede social que fez essa divulgação. Pela internet, algumas pessoas chegaram a pedir quantias via Pix pela venda das imagens de Marília Mendonça. Brian afirma que a prática de vilipendio de cadáveres tem se tornado cada vez mais frequente na sociedade. O Lázaro, por exemplo, aquele que praticou uma série de crimes e foragiu no estado de Goiás, ficou muitos dias em perseguição, é um exemplo. E logo depois apareceram na internet várias imagens, vários vídeos, ele sendo arrastado, o corpo dele depois de morto sendo arrastado, sendo jogado dentro de uma caminhonete. Isso realmente é vilipendio, que é realmente detrair a pessoa falecida ali no momento. Desrespeitar o corpo da pessoa. O advogado afirma que os praticantes dos crimes podem ser responsabilizados judicialmente. O cidadão pode responder pelo crime de vilipendio ou aquele profissional pela violação de sigilo profissional. E também a família que se sente agredida pode entrar com ação cível, cobrando uma indenização pecuniária daqueles que são autores desses ilícitos. Até mesmo daquela pessoa que repassa as imagens com o objetivo realmente de detrair, de diminuir a pessoa, o cadáver, a família, a história do falecido. O Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão da decisão que reconheceu a chamada revisão da vida toda de aposentadorias pagas pelo INSS. A revisão da vida toda traz a possibilidade do segurado incluir no cálculo do benefício da aposentadoria as contribuições que foram realizadas antes da competência de julho de 1994. A advogada Kênia Braga esclarece, no entanto, que a revisão não é cabível a todos os segurados. O segurado vai ter direito a essa revisão caso ele tenha essas contribuições maiores que o salário mínimo anterior às competências de julho de 1994. Então, esse é um dos requisitos para a revisão da vida toda. Ter as contribuições maiores, anteriores a julho de 1994, não ter recebido o benefício, o primeiro pagamento do benefício há mais de 10 anos. E a aposentadoria tem que ser concedida no período de novembro de 1999 a 13 de novembro de 2019. 13 de novembro de 2019 foi a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103. A decisão foi publicada pelo Supremo Tribunal Federal possibilitando que as ações que estavam paradas na justiça sejam retomadas. Nós tivemos aí a publicação do acordo pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento que ocorreu no final do ano passado, reconhecendo aí o direito dos segurados a essa revisão. Aí, a partir de agora, nós temos que aguardar se serão opostos os embargos de declaração para definir os efeitos desse julgamento. E o principal efeito que nós esperamos que seja decidido é se será aplicada a decadência nesse tipo de revisão, na revisão da vida toda. Kenia explica que a decisão coloca fim em uma longa espera pela revisão da aposentadoria. O julgamento da revisão da vida toda começou em 2011. E só foi concluído agora, no final de 2022, com a publicação do acordo em 2023. Então, aí, durante esses 12 anos aí de julgamento, de processo, muitas pessoas podem ter pedido direito ao benefício, ao benefício da revisão, em decorrência da decadência. E a decadência, ela conta a partir do primeiro recebimento do pagamento do benefício. Então, você conta 10 anos a partir do primeiro recebimento. E muitas pessoas podem ficar fora dessa revisão, caso não seja afastada a decadência agora em embargos de declaração. O ideal é que cada caso seja analisado individualmente, pois a revisão não é automática e pode trazer até desvantagens. Antes de entrar com o pedido de revisão da vida toda, é primordial que sejam realizados os cálculos, que sejam refeitos os cálculos aí do benefício, incluindo essas contribuições anteriores a julho de 94, para verificar se realmente ocorrerá aí o aumento do valor do benefício. Caso não haja esse aumento e a pessoa entrar com o processo judicial, ela corre o risco, inclusive, de ter o benefício reduzido. Então, é importantíssimo que, antes de entrar com o pedido da revisão da vida toda, que seja feita a análise prévia e os cálculos para a verificação do direito. Dezenas de casamentos estão sendo promovidos em Patos de Minas, no mutirão realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania. Cerca de 45 casamentos foram realizados durante um mutirão promovido pelo SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado no Fórum Olímpio Borges. E ele tem por objetivo a conversão de união estável em casamento. O que é a união estável? A união estável é aquela em que duas pessoas, estejam elas em uma convivência homoafetiva ou héteroafetiva, que elas tenham como finalidade princípio a constituição de família. E, dentro desse contexto, elas têm uma convivência em determinado período e elas podem converter essa união estável em casamento. O juiz coordenador adjunto do SEJUSC, Rodrigo Assunção, observa que os casamentos realizados durante o mutirão são gratuitos. Isso é muito importante, principalmente para fins sucessórios. Imaginemos que uma dessas pessoas venha a falecer no curso dessa união estável. A prova é muito mais complexa, principalmente para efeito previdenciário, por exemplo, uma aposentadoria. Então, o que o SEJUSC faz é facilitar essa conversão de união estável em casamento para legalizar essa situação dessas pessoas. O mutirão costuma acontecer anualmente no SEJUSC? Tem sido uma prática constante aqui no forno, então todos os anos se faz esse mutirão com a intenção de exatamente trazer as pessoas para essa situação, para concretizar essa situação. Mas é importante registrar que em qualquer momento, se a pessoa comparece no SEJUSC, ela consegue fazer essa conversão de união estável em casamento. Esses mutirões, depois nós fazemos uma celebração simbólica para comemorar essa união, essa celebração, esse casamento que foi concretizado. Rodrigo ressalta que as conversões da união estável em casamento podem ser realizadas por casais hétero e homoafetivos. Em todas as hipóteses, as pessoas podem procurar o SEJUSC trazendo a documentação própria, por exemplo, o seu documento de identidade, comprovante de endereço, fotografias que demonstrem essa convivência durante esse período, podem trazer também, se forem divorciadas, a certidão, as certidões respectivas, a certidão de nascimento também, lembrando que elas devem ter um prazo de emissão de 90 dias e se elas tiverem bens, também devem trazer esse comprovante para conseguirem ali fazer essa conversão de união estável em casamento. E que sejam felizes, né? Conheça o NTV News, termina por aqui, volta amanhã às 19 horas, mas eu te encontro na segunda. Bom fim de semana, até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri